Fala gente, vocês viram o canal Bruno Ferreira aí né, mais conteúdos legais pra vocês, então já sabe né, curte, comente, se inscreva no canal E hoje o vídeo aí tá bem legal gente, é só miniaturas aí da Ferrari, então já sabe né, compartilha, curte aí que vai tá me ajudando bastante aí E em breve aí também vou tá fazendo aí vídeo de carros aí, de feira, de tudo aí gente no meu canal Então bora aí pro vídeo de hoje que tá bem bacana aí, as miniaturas aí só da Ferrari gente Vocês vão gostar bastante, bora aí pro vídeo Então bora aí né gente ó, esse conteúdo tá muito top mesmo gente, vale a pena aí você estar assistindo até o final do vídeo Só miniaturas aí da Ferrari, lembrando que esse vídeo aí é a parte 1 gente, que eu tenho muita miniatura aí da Ferrari E esse é a parte 1 e eu vou tá soltando aí a parte 2 também, é que vale muito a pena aí só a Ferrari Eu tenho essa aqui né, a conversível, modelo das novas já né, todo mundo sabe aí que as Ferrari são caro hein gente Depois eu vou fazer uma pesquisa aí, quanto que tá avaliado essas Ferrari minha aí que eu nem sei Olha a frente Essa aqui é da Burago, se eu não me engano Olha a frente dela E ela tá em perfeito estado gente, bem conservado mesmo As minhas Ferrari eu tenho aí todo cuidado né Olha a pintura dela como é top né Olha a traseira ali Tem uns 3 escapamentos O símbolo da Ferrari Ela é muito bem feita também E em detalhes também hein gente Ela é um pouco maior aí que a da Hot Wheels Pouca coisa gente Olha eu vou tá virando aqui pra vocês verem Olha tá vendo Ferrari 400 e Acho que a 58 é Spider né, se não me engano E ela é bem pesada, bem top mesmo Isso aí são os meus xodói, as Ferrari A Enzo né, ó Tenho também Olha o detalhe ali gente Os acabamentos ali do lado da porta Como é bem feito E até por dentro também Eles tem uns detalhes É, bem feito também hein gente Olha o símbolo da Ferrari Nossa, você vê que esse vermelho tá brilhando Olha a traseira aqui top Então vocês que tem aí Essas miniaturas ou não tem Comente aí É nos comentários que eu vou tá de olho aí gente Quem sabe aí Eu faço uma rifa aí pra vocês De uma Ferrari só Minha aí e mais nada hein Porque esses aí é a minha coleção É meu xodói Ali dá pra ver ó O vidro É O motor né Dá pra ver direitinho também Vou focar mais a câmera Aqui embaixo ó Da miniatura Tem lá o símbolo né E o modelo da miniatura A câmera Agora a câmera focou Tá vendo Enzo Ferrari E elas são Pesadas viu Colocar Aqui no canto A gente já é muita Ferrari Que eu tenho E faz tempo Que eu tenho essas hein Ó Tem um S também A conversível né Ela tem esse detalhe branco O símbolo ali da Ferrari né Muito bem feito E esse modelo aí E esse modelo aí também Já é o modelo das novas hein Isso faz tempo hein Anos que eu tenho essas aqui Quando saiu aí da Hot Wheels hein gente Eu nem colecionava ainda Ó os bancos Dá pra ver ali o detalhe Hoje nem sei quanto deve estar custando né Um packzinho aí da Ferrari Da Hot Wheels Quem souber aí Comente aí que eu vou estar De olho aí Ó a frente Elas são muito bem Acabadas Esses modelos da Da Ferrari Ó os bancos Dá pra ver ali também certinho Essa aqui O motor ali é fechado né Ó Isso aqui já é da Hot Wheels mesmo Deixa a câmera focar Pera aí Virar aqui Ó agora focou Ferrari 458 Spider Aí da Hot Wheels Colocar aqui Agora Olha essa aqui gente Essa aqui também É uma das minhas preferidas Essa aqui Faz anos Que eu tinha comprado ela Sendo que já era modelo aí Das novas né gente Muito tempo aí Depois aí eu fiquei com essa raridade aí Eu tinha comprado sem saber ainda né Até Porque hoje em dia Se for procurar umas assim É caro E é difícil É também né Então essa aqui É muito bem acabada gente Olha os cortes do carro Os detalhes Tenho nem o que falar E comente aí nos comentários Qual miniatura aí Vocês mais gostaram aí Da Ferrari Suas prediletas aí Aqui da minha coleção Olha que top Muito bem acabado né Em cima também ó Todo preto Bem filmado mesmo né Essa aí não é nem transparente né Imagine uma dessa aí de verdade Como deve ser linda hein Você vê que a pintura dela Já é um vermelho Metalizado né É diferente daquelas ali Que eu tenho A cor dela Não sei se dá pra perceber aí No vídeo Ó Tá vendo Traseira Que bacana Aqui ó Tem ali o nome da Ferrari Tudo certinho Bem feito Depois eu vou estar pesquisando aí É sobre essas miniaturas Gente Nem que se for em duas Em duas Os valores delas aí Pra gente tá Acompanhando aí E tá vendo Quanto que tá né Hoje A câmera aqui Tem hora que Foca e desfoca É que eu filmo do celular Gente Ainda não tem uma câmera Profissional hein Ó La Ferrari Se não me engano Foi fabricado em 2013 Né Essa miniatura aí Pela Hot Wheels Olha o tanto De tempo Deixar ela ali Pegar essa Outra miniatura Aqui Agora vem Toda amarela Essa aqui também É da Burago Também Não é da Hot Wheels Não gente A da Burago É só um pouquinho Maior E em detalhe Também Fica aí A dica É Fica aí com vocês Qual que vocês Acharam aí Que é mais detalhado Da Burago Ou da Hot Wheels Só que tem umas Hot Wheels Que elas estão Bem detalhadas Também Mas As Ferrari Da Burago Surpreendeu Também Viu gente Vou focar Mais um pouco Peraí Agora sim Ó Ó a frente A roda Dela Já muda Um pouco Né Também Essa aqui Tem um motozinho Ali Dá pra ver Já Até o painel Ó Retrovisor Que bacana Né Tem muitas miniaturas Que não tem Eles fizeram Todos os detalhes Bem O que eu acho Legal é essa Entrada de ar Que eles fizeram Também No acabamento Aí da miniatura Olha o motor O painel Eu só tenho a agradecer A todos vocês Aí do meu canal Gente Compartilha Curte Que vai estar Me ajudando Aí bastante O meu canal Ó a traseira Que bacana O Aerofollis Ali Simbolozinho Da Ferrari Né Deixa eu focar Aqui a câmera Opa Agora focou Tá vendo E os quatro Escapamento Ali Bem feito E certinho Ó que bacana Vou estar Pegando a miniatura Aqui Elas são Pesadas Também Ó o volante São ricas Aí Em detalhes É mesmo Vamos ver Aqui embaixo Ó Durago Ferrari F 50 Né F 50 Vou colocar Ali Ó São Bem legal Vou pegar Outra Essa aqui Já é Da Hot Wheels Deixa eu focar Mais a câmera Ó que bacana Conversível Tem uma amarela Conversível E vermelha Conversível Ó Tanto da Hot Wheels Como da Burago Né Ó Frente A frente Você está olhando Bem parece Do Lamborghini Né A frente Os símbolos Vem ali Da Ferrari Toda amarela Também é bem bacana Os bancos Todo preto Ó A traseira Também É Ficou tudo Amarelo Né O O farol Ali Poderia ser Tá vermelhinho Que ia dar um Uma aparência Melhor A mais Até Ferrari É Ali ó 458 Spider Tem essa Antigona Também Que é Show de bola Gente Essa aqui Também é Bem legal Ela é Bem pesada Embaixo dela É ferro Ainda Antigamente A Hot Wheels Lançava Com essa Chapinha De ferro Né As miniaturas Antigas Aí Ó Ela abre Aqui O capô Dá pra ver Ali Um Um pouco Ali Do motor Ali Da Ferrari Ó Que bacana Esse modelo Aqui É da Hot Wheels Tem uns detalhes Ali Preto Né Símbolo Também Símbolo Da Ferrari Ó Tem um símbolo Aqui Na frente Essa Ferrari É modelo Bem antigona Né Ó Que legal Ó Tá vendo Ó É ferro Aqui ainda Gente Muito bacana Né Alguns modelos Aí A Hot Wheels Ó 1900 E 1988 Se não me engano Modelo Bem antigo E Tem mais Ali Hot Wheels Hein Gente Da Ferrari Que eu vou estar soltando Aí É Na parte 2 Desse vídeo Tem uma metalizada Ali também Ó É muito bacana Essa vermelha Então É Assista isso aí Né Só tenho a agradecer A todos vocês E Vou estar soltando Aqui A parte 2 Do vídeo Aí Pra vocês Do meu canal Bruno Ferreira Tchau Tchau